No serviço médico legal de Linhares, amigos e familiares aguardavam a chegada do corpo do jovem de 24 anos, morto de maneira trágica. A batida aconteceu no final da manhã desta segunda-feira, neste cruzamento. Gilvan Ribeiro de Matos, 24 anos, estava de moto e bateu contra uma caminhonete. Um acidente como esse ocorrido com o Gilvan é incomum aqui no centro de Linhares. Segundo testemunhas, ele havia acabado de sair de uma escola onde fazia um curso de mecânica e vinha aqui pela avenida Nicola Benacardi. E nesse cruzamento, com a Nogueira da Gama, acabou batendo contra a caminhonete. Os destroços, os sinais do acidente ainda permanecem aqui na pista. A polícia militar pede que os motociclistas e motoristas redobrem a atenção nesses cruzamentos no centro da cidade. Ele tem que parar, não tem jeito. Chegou num cruzamento, principalmente não sinalizado, para, dá preferência se o veículo vem da direita ou se a preferência dele, mesmo assim ele para, observa e segue com segurança. O cruzamento onde houve a batida é sinalizado e a preferência era do motociclista, mas as circunstâncias do acidente não foram divulgadas pela polícia. Com o impacto, o jovem foi lançado vários metros à frente e, segundo o Corpo de Bombeiros, apresentava ferimentos nas pernas e nos braços, mas foi resgatado consciente, porém não resistiu. Gilvan era casado e tinha uma filha pequena. Natural de Minas Gerais, ele trabalhava há pouco tempo numa empresa aqui da cidade e, nas horas vagas, fazia um extra na pizzaria desta empresária, que ficou chocada com a morte trágica do rapaz. Quando eu soube, eu ia almoçar, larguei o prato, não tem como, não tem explicação, não, não tem como. Ontem ele trabalhou comigo, à noite, trabalhou sábado e trabalhou ontem comigo. E na próxima semana ele iria trabalhar comigo de novo. O que ele fazia lá na pizzaria? Ele era pizzarolo. Ele fazia pizza e muito bem. Uma pessoa muito boa, não tem o que falar, não tem o que reclamar. Uma morte inesperada, né? Uma morte muito inesperada e muito jovem, uma pessoa que veio para cá sem nada, batalhou, muito compromissado com o serviço dele, com a família dele também, uma fatalidade. Segundo o setor de trânsito da Polícia Militar de Linhares, de janeiro até agora, quase 500 acidentes aconteceram em cruzamentos da cidade, três deles com mortes. Para o responsável pelo setor, os condutores têm ignorado a sinalização de trânsito. Em um cruzamento não sinalizado, a regra básica é a seguinte. A preferência é do veículo que vem à direita do outro veículo, né? Então, se um veículo vem à minha direita, eu tenho que parar e dar a preferência para ele. Mas o que acontece? O ideal é os dois veículos pararem e observar qual que vem da direita. Assim, depois prosseguir.